Eu acho que a gente estava até falando aqui fora do lado do Rafinha, o Rafinha também foi um cara muito importante no Flamengo e ainda conversa, brinca muito com você, até comentou no seu post, em vários posts do Flamengo, né, dando parabéns. Ele gosta muito, ele gosta muito do Flamengo, o Rafinha eu acho que foi um dos jogadores mais importantes naquela naquela, aquele meio de 2019 pro final ali dos títulos, né, arrancada praticamente pros títulos. Um jogador muito emotivo, um jogador que criou um ambiente também, um jogador que está sempre com os moleques da base, fazia o pagodezinho dele no vestiário, enfim. Alto astral, sempre alto astral e um cara muito vencedor. Um cara muito vencedor. É um cara que eu conheço também desde 18 anos. Jogamos Sul-Americana sub-20, sub-19 na época, Mundial sub-20, Olimpíadas e principal. Então assim, enfrentamos lá contra lá na Europa. Então, eu conheço o Rafinha, ele sempre foi essa pessoa e assim, não queria ele contra, pra falar a verdade, porque é um jogador que todo mundo gosta. Sim. Mas, a gente sabe que às vezes não se pode concretizar da maneira que todos querem. Claro. E que ele seja muito feliz, independente disso, eu vou estar sempre na torcida por ele. Não, ainda mais agora, que infelizmente, bom, bom pro Flamengo, infelizmente não tá mais na Libertadores, que ele ganha a Copa. E é o que falta pra ele, eu acho, né? É verdade. É o que falta pra ele. Se eu não me engano, eu acho que é essa e a Copa do Brasil. É. Se eu não me engano, são as duas que... Sim, sim, é porque quando o Curitiba, eu acho que o Curitiba ganhou. É, mas ele, eu vou falar, ele tem, ele também pra título, ele chama, viu? Chama. Mas, tomara que ele pegue então a Sul-Americana lá. É, então, torcer pra ele ganhar a Sul-Americana, porque o resto é nosso. Rafinha, Rafinha dos nossos. Abraço, Rafinha. Você...